Você conhece o Max, o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba? O museu é mantido por pessoas como você e como eu. Você pode contribuir em ser um amigo do Max ou participando dos nossos eventos. Eu sou o Fábio Oliveira, da Foz Running e Assessoria Esportiva. Eu sou o Reginaldo Batista, treinador da Live e Assessoria Esportiva. Eu sou a Rosângela, professora da Assessoria Roi Escobar. Eu sou a Arley, da Training Performance Coach. Por isso estamos aqui para te convidar para o terceiro Langão da Solidade do Max, que será no dia 13 de novembro, às 7h30, no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, na frente da Estação Ferroviária. Eu sou o Rodrigo Nealentes, do canal Foca na Corrida, e espero você para tornarmos juntos. Conto com você. Conto com você. Conto com você. Espero vocês para correr e caminhar no Langão do Max.